Boa tarde pessoal, vamos conhecer hoje um apartamento recém lançado aqui no prédio Campo de Sevilha, bairro Jardim Nova Michigan, zona leste de São José dos Campos. Vamos estar mostrando para vocês aí esse belo apartamento que está disponível para compra. Já chegamos aqui, temos a sala, uma sala espaçosa, ampla, um espaço legal. Já com uma cozinha americana, com uma bancada de granito, que já dá um acabamento interessante. Na transição aqui já para a cozinha, aqui também em granito o acabamento da pia. Temos aqui ligação para gás, já tem um gás encanado, uma pia aqui também, que já está com a água funcionando. A parte elétrica ainda não foi ligada aqui nesse apartamento, mas assim que o comprador efetivar a entrada, será ligada. Vamos agora me acompanhar para a parte interna do apartamento. Esse é o quarto número 1, quarto esse que tem um visual bem legal, vou mostrar aqui para vocês. Olha só, é um apartamento no quarto andar, então você não terá vizinhos na parte de cima, fazendo um barulho em cima do seu quarto ou da sua casa de uma forma geral, do apartamento no caso. Beleza, analisamos a visita aqui a esse quarto 1. Vamos até o banheiro, banheiro esse espaçoso, bacana também. Já também a pia com esse acabamento de granito e essa pia bem bonita, material de muita qualidade da ADECA. Aqui o chuveiro com a janela do banheiro. Chegamos aqui ao quarto número 2, quarto esse bem bacana também, espaçoso. Primeira pessoa que efetivar a compra aí vai ser o primeiro morador desse belo imóvel, beleza? Mostrando para vocês aqui o visual desse segundo quarto, tá bom? O imóvel está disponível para compra, tá pessoal? Vocês podem estar adquirindo e sendo o primeiro a residir nesse apartamento recém lançado no campo de Sevilha, tá? Eu vou falar para vocês aqui as características do prédio que tem aqui na área comum de lazer, para a gente finalizar o vídeo, tá? Aqui nós possuímos área pet, tá? É, para vocês, seu bichinho aí. Possuímos também um bicicletário, um salão de festas, um salão de jogos, academia, piscina e churrasqueira. Ou seja, uma opção bem diversa aí para vocês de lazer, para estar morando nesse belíssimo apartamento. Tá bom, pessoal? O preço também está bem legal, tá? Aceita financiamento, tudo certinho. E é isso, a visita de hoje é essa. Se vocês quiserem estar tendo mais informações, é só nos acionar aqui na Imobiliária Impera. Corretora Henrique falando com vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho para receber as notificações. E curte, compartilha, comenta aqui se você gostou, se você tem interesse, se você tem mais alguma dúvida em relação a um apartamento que nós podemos sanar. Quaisquer dúvidas que vocês possam vir a ter. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, viu? Um ótimo dia, tarde e noite para você que me acompanhou até aqui. Um meu grande abraço e fiquem com todos, com Deus e até os nossos próximos vídeos. Muito obrigado.